Oi pessoal da Terra, aqui é o Enzo e eu estou trazendo aqui um jogo de Call of Duty Black Ops 2 e com um convidado especial, Mauro Martins. Sou eu pessoal, eu, é o meu primeiro vídeo que eu faço aqui pro YouTube. É, escolha uma arma aí. Minhas armas são apelonas. Aperta A, qual que você... Eu quero que tenha Sniper. Ah, aí, Sniper. Olha, pessoal, sabe um... Como você que fosse? Personário. Espera, pode qualquer um. Vamos com esses passos. Ô pessoal, o Mauro é a primeira vez que ele está jogando. Segunda. Ah é, ele tem um Call of Duty MW3, né? Eu também. Eu não acho tão bom, né? Ah, e o vídeo que eu... Sabe o vídeo Left 4 Dead e Resident Evil que eu iria trazer? Então, ahn... Não deu. Porque a câmera... A câmera quebrou. É meu amigo que te manda. A gente está jogando contra? Ahn, ahn... 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 Aí... Tomara que esse fique legal. Esse sou eu, Mauro. Ó, vou te matar, sim. Não, deixa eu matar o... Ué, matei o Mauro. Ai. Ahn... Só pra falar, o Mauro está no perfil do meu irmão. Porque ele também joga isso comigo. Por isso que eu... Porque está essa confusa. Não mate o meu amigo. Não é você. Não, está mal. Está do medo de... Ai. Deixa eu... Não! Se eu matar o Mauro, meu Deus. Droga. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu matar o Mauro mais uma vez. Esse é seu amigo, tá? E não vale o olho na tela, hein? Não vale. Mas que eu não morro. Eu estou indo de pistola porque eu gosto. Ahn... Ah, o Mauro que me matou. Droga. Eu nunca morro por onde? Não. Nunca me ajude. Ah, vou até matar o Mauro de Sniper. Quer ver? É, na cabeça. Viu da puta. Tá, gente. Ah, como... Ei. Não sei o que eu. Não. Isso. Cante o meu Sniper? É um patrulheiro. Isso. Agora, quando você morrer, aí vai vir a sua Sniper. Ele me mata. Diados? Ah, você falou pra eu te matar, eu te matei, Laura. Deixa eu... Não. Deixa eu mudar de classe. Eu vou ir com essa. Só tem um que matar. Deixa eu matar ele. Nem que... Nem que você me mata. Não sei. Que me deu isso. Não fui. Deve ser um dos meus amigos. Oh, oh. Matei. Já viu você? Ah, não. Como é que corre? Como é que corre? É aqui. Sentar aqui. Oh, Mauro. Eu estou vencendo. É o que parece, né? Caraca, meu. Quem foi? Só quero... Só que fui eu. Eu sei. Pô, o cara me deu um maior tiro, meu. Eu? Não. Não foi um seu amigo. Meu Deus. Isso foi meu, né? Eu acho que eu só uso arma... Pesada, né? Caralho! Você está morrendo, né? Eu não. Ah, suspeitei desse. Eu estou matando geral. Eu matei... Onze. É. Matei onze. Como que você viu isso? Eu? Você matou um. Você está em último. Olha. Ah, quando que eu tiro. Hã? A gente... Conseguiu. Ah, Mauro. Eu acho que o vídeo está acabando. Ah. Eu acho. Vou com pistolinha. Eu estou de pistolinha. Ah, sabia que minha lei foi coisa de noob? Que você está usando. Ah, eu acho que não... Pfff. Como é que está? Não vai lá. Quando você atira, aparece no mapa que... Maca a boca. Caralho! Aparece... Eu que te matei. Aparece no mapa... O... Seu alvo. Ah, vou pegar a cesta básica do meu amigo. Já te vi mal. Aparece no mapa que apareceu. E a GR. Eu também tenho a GR. Só que eu prefiro pegar para ser mais rapidão. Não. Meu amigo jogou uma cesta básica e eu peguei dele. Ah, eu já te matei. Tá bom, rapidinho. Cadê? 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 Cadê que não terminou? Ah, já estou indo. Tá. Estou atrás de você. Deixa eu te matar. Não vejo nada. É, porque eu agachei, né? Eba, pistola. É, Mauro, é melhor a gente se despedir. Porque o vídeo está acabando. Vai acontecer... Vai acontecer o mesmo eu. No modo zombie. Só deixa eu pegar a cesta básica e matar uma pessoa. Eu matoi dois. Deixa eu ver. É, eu vou te matar dois. E você falou que não matou nenhum. Só para você me matar, né? Essa, minha mãe. Ih, forte. Foi. Caçador assassino. Deixa eu acabar matando alguém. Foi. Meu amigo. Ih, Mauro. Se despede. Fala quando que você vai fazer seu vídeo rápido, hein? Eu já vim. Ah, então nunca, né? É, pessoal. Olha, a gente vai ficando por aqui. E até a próxima. Ou não. E... Tchau. Tchau. Tchau.